Olá! Está começando agora o ERN TV Informa. Foi divulgado hoje o resultado preliminar da análise do pedido de isenção da taxa de inscrição do concurso nacional unificado. Para conferir, o participante deve acessar a página da Sesgran Rio, que está aparecendo na tela. Os candidatos que tiveram a solicitação negada poderão contestar até amanhã. As inscrições para o ProUni do primeiro semestre de 2024 começam hoje. Para se inscrever, o candidato deverá ter realizado o Enem 2022 ou 2023, ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e notas superior a zero na redação. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira, dia 1º, através do link que está aparecendo na tela. O novo salário mínimo nacional de R$ 1.412 passa a ser pago a partir desta quinta-feira, dia 1º. O novo valor corresponde a um aumento de quase 7%, R$ 92 a mais em comparação ao valor antigo. Com o novo salário mínimo, aumenta também o valor de benefícios e serviços, como o PIS, PASEP e seguro-desemprego. E esse foi o Erne TV Informa de hoje. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti